Morra, 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 e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Olha só, olha só, olha só, tão demorando Novamente minha saga continua, os rotários hoje morrem, é a luz da lua Por isso que nós chega na improvisação Também faço minha rima que não é escuridão Cê está ligado, moleque, aqui nós já apronta Nas trecas cê senta, mas cê só fica na sombra Por isso que eu já falo, meu mano, eu sou sincero Aqui nós tá na soma, aí o resto é resto Aí, cês tão ligado que o bagulho é cinta, ô Menor meio batalhado com as roupas do vovô, então Vamos, vocês compreendem, não sei se vocês entendem Mas aqui, esses dois pegam o quadro e a rima nós prende Aprende, pensa e aprende, entende, não compreende Saber porque é bonitamente, nunca vai pra frente Falou de vovô aqui, não emociona Porque nossa rima é pesada, pique vovossona Vai entendendo, parça, eu faço a referência E você vem rimar, não tem a assistência Contra o cara aqui, que ele não é de verdade Batalha em outra cidade, manda rima da nossa localidade O cara aqui, ele é um safado Cê sabe, mano, que vai sair daqui danificado Tá ligado? Essa rimeleza não é da mesma localidade É da língua portuguesa Tá ligado? Aí cê se fogueu Se não teve aula de literatura Parsa, o problema é seu Cê tá ligado, mano? Que eu vou além, pesado, igual vou vazona Só que é um comédia também Cê tá ligado como que essa fita Critica, se limita E com certeza o rap não se identifica Cê faz o rap no português, isso eu creio Só que mandar rima repetida é feio É claro, cê tenta Tá aqui sem sacanagem Não é que o vovô é que o brechó É gangueiragem, pá É gangueiragem, é a antiguidade Aí eu falo pra tu Da roupa rata, de secanagem Aí meu mano, chego aqui gastando Não deu pra entender o que cê tava falando Não dá pra entender, parceiro Cala a boca, o imbecil Cê segura o microfone Fique o Raul Gil Falou aqui de português Meu aliado, porque na batalha Cê tá nem tão sujeito imbeterbinado Cê tá atirando chapa Eu assemelho Gangueiragem é onde eu sei a vivência E não foto no espelho Cê tá ligado, mano? Bagulho que é foda Que eu sigo, seguindo o bagulho que é louco E agora eu já sigo aqui, só te destruindo Forçou o primeiro round Já terminou Jó, volta DJ, pode soltar Cê tá ligado, o seu talento ofusca Cê fala de peita larga Só que aqui sua mente é justa É justa Vou te falar aqui no proceder Eu quero ver, meu mano, agora Que que o que cê vai fazer Falou de decorada, meu mano Sigo nessa fita Com a visão não tá ligado Com o bagulho muito sério e concentrado Nessa fita Sigo aqui de pisando Não tem flow embolado Não tem flow limitado Encontrei meu filho secolado Tá ligado, mano? Que eu chego, mano, flow E com o bússetomus não Não tem essa conduta O seu teu parceiro é mais forçado Que orgasmo de puta Vai entendendo e festa Aqui chegado Entende que hoje você vai ser eliminado Porque Cê quer rimar Então é prenda Já que é torres Vai cair igual As torres gêmeas Já que é dois Então aqui não deixo pra depois Cê sabe que o seu rap Não tem um feijão com arroz Aí Para dessa fita De defência Respeita as mina Memo Sem no puta E falta de conduta Pra tu aí Deixa eu te falar Agora eu chego aqui Só pra te contar Os caras já lançou Um papo de boroca Que não é foto no face Presença minha na roda Cê senta Camando Na improvisação Primeiramente Na rua Humildade Passa a visão Passa a visão Mas não esqueço Cê quer falar de tudo A chapa Mas eu sou rap Que aqui tem preço Cê tá ligado Magulho que é louco Moleque Cê tá dividido Cê fala de puta Mas o seu rap É que é vendido Que o rap É que é vendido Parceiro pelo amor O seu rap tem preço Pena que ele não tem valor Vai entender Não faça O que eu faço com amor Contagio essa bateia Parceiro E cê calou Desculpa Tem que falar Desculpa Tem que falar Mas aí Na tua Rima Falta essência Aí Não Gasta Pra compreender Você Onde vai Se render Perante a mim Cê vai sofrer Então Mano Pega a visão Que eu faço A improvisação Sem sacanagem Cê faz improvisação Eu sei Só que sem qualidade Por isso que Eu não curto Isso pra minha cidade Eu mostro que A mente não tá Na opacidade Aqui Tá ligado Sempre foi É gangueiragem Das antiga Tu são produzido Nas garagens Fechou Fechou É isso Deixa os meninos Cumprimentar Se beijar Poxa Eu gosto Parceria Aí Vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para Joy Torres Barulho para Gui Menor Por vocês 1 a 0 Gui Menor Jurados votam Em 3, 2, 1 Gui Menor Está na próxima fase Faça muito barulho Para a batalha Família Faça muito barulho